...desperdício de água. Isso por causa de vazamentos em dois locais diferentes de Salvador. Nossas equipes fizeram os flagrantes hoje de manhã. Este trecho da avenida Barros Reis ficou alagado, a cerca de 100 metros da rótula do Abacaxi. Em pouco tempo, a água cobriu todo o asfalto. Carros só conseguiam seguir em fila, uma a um, o que deixou o trânsito lento na região. Motociclistas desviavam, passando por cima das calçadas. E muitos pedestres não tiveram como escapar da água. Segundo o comerciante do local, o vazamento começou ainda de madrugada, depois que um cano estourou. A Embasa enviou uma equipe ao local para ver o que aconteceu. Próximo à avenida Paralela, na altura do bairro do Troboji, uma tubulação também estourou hoje de madrugada. Um jato de água jorrava forte, molhando a pista e provocando desperdício. Segundo a Embasa, houve uma falha na rede de abastecimento. Técnicos estão trabalhando no local e o problema deve ser resolvido até o início da tarde. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Pedro Centro Cé, ele que está sobrevoando essa região da Avenida Barros Reis. E Pedro, com você, como é que está o trânsito nessa região aí? Boa tarde, Sodaque, Camila, pessoal de casa. Como você falou, Sodaque, utilizando o nosso Waze, o trânsito aqui na Barros Reis está bem complicado por conta desse vazamento. Você vê aí que tem mais acúmulo de água bem nesse ponto, para quem vem do retiro, sentido rótulo do abacaxi. E o trânsito está muito complicado, o trânsito bem lento aqui na Avenida Barros Reis. Olha só, nossas imagens mostram aí o acúmulo de água por conta de um vazamento. E olha só como os carros têm que passar bem devagar. A gente está girando aqui agora, para você ter uma noção do como está o trânsito aqui na Avenida Barros Reis. Sodaque, Camila, com vocês. Tchau, tchau.